A gestão municipal segue vacinando os cidadãos caxienses contra a covid-19. Das 107.681 doses recebidas, já foram aplicadas 96.496, conforme o último boletim epidemiológico desta terça-feira. Mas agora os caxienses estão sendo convocados para a segunda etapa da imunização, que é tomar a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Esse alerta é feito justamente porque agora no mês de julho começam as segundas doses de AstraZeneca. As doses foram aplicadas justamente nesse período, esse mês de julho vai ser um mês intenso de segunda dose. Então aqui o apelo para que a população compareça segundo o seu agendamento. Leve sua caderneta de vacinação, porque é a caderneta que vai comprovar qual foi a vacina que você tomou, se você está no período certo. Vale a pena destacar que Caxias é uma das cidades que mais vacina no estado do Maranhão e já está imunizando pessoas do público em geral com 25 anos ou mais. Mas para as pessoas que vão tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, deve-se dirigir levando os documentos ao Ginásio de Esportes Governador João Castelo. Aqui são vacinas que são perecíveis após abertas, tem uma validade só de seis horas, então resolvemos botar no único local, o local é o Ginásio de Esportes João Castelo.